Tô de volta! Trazendo mais ideias e também algumas ideias, mas assim mais é diquinhas. Agora sim são diquinhas. Essenciais pra quem quer começar o ramo de costura e nunca sequer viu um tecido na frente, tá? Quem já conhece o ramo pode ignorar, mas olha, assista o vídeo até o fim pra dar um pouco mais de força, né? Já vou deixando o like, eu tô passando aqui um curso, entre aspas, assim, quase que um curso e só preciso mesmo é de compartilhamento, like e que se inscrevam no canal, né? Mas que isso não, ninguém tá me pagando pra fazer isso não. Mas eu acho importantíssimo, gente, eu acho assim fundamental, porque eu criei meus filhos nesse ramo. Só agora que eu continuo no ramo, tô com as minhas máquinas tudo aqui ainda, mas não preciso mais viver só disso, né? Em função só disso. Primeira dica, já não vou conversar muito não. Tecido. Tecido com elastano. O que é elastano? É um tecido que espicha. Que você pega e ele sai do lugar, puxa. Camisetas, blusas, calças, tudo que tem elastano, existe jeans com elastano, essa calça que eu tô usando é um jeans com elastano, tá? Então tudo que tem elastano, quando você ouvir falar essa palavra, já sabe, é um tecido que espicha. Não importa o nome do tecido, existem vários. Sem elastano, tecidos que quando você vai puxar, ele não sai do lugar, tá? Isso é sem elastano. E aí o correr do tecido, como fazer os cortes, vamos supor assim, ó. Aqui tem o vivinho que a gente chama, né? A lateral do tecido. Né? Esse é o fio. A gente tem que usar o fio de comprido, então, né? Vamos supor assim, ó. A roupa tem que ser nesta linha, nesse alinhamento. Aqui está esse vivinho, que antigamente se falava vivinho, né? Então é nesse sentido que você vai cortar a sua roupa, tanto blusa como saia. Isso serve também para os tecidos com elastano. Eles vão vir também com uma lateral e você vai perceber que ele tem. E se você vai usar retalhos, você vai ter que ter golpe de vista, olho, conhecer o tecido, olhar o pano e ver aonde tem o fio que corre, para que lado que ele corre. Então você vai saber o movimento do corte. Mas isso também não quer dizer que você não possa fazer uma blusa, uma calça já é mais uma, mas uma blusa, um shortinho, flochinho, num movimento um pouquinho diferente. Isso depois é, a gente usa o, né? A gente vai... Você vai se adaptando depois, né? Mas partindo do princípio, tem que ter esses conhecimentos. Tem que ter. Fechos. Zípers, né? Zípers, geralmente femininos, de plástico, para calça social, saias, vestidos, é o zíper simples de plástico esse aqui. Zíper para calça jeans, metal, olha, metal. Zíper para roupa social. Zíper para roupa social. Calça, saia, vestido. Invisível. Este é o invisível. Esse tem um jeito de colocar bem parecido com esse, quase que igual, esses dois. E esse aqui é totalmente diferente. Esse aqui tem segredinho para a colocação desse zíper, tá? Então, não, não já... Evitem esse zíper aqui de começo. Mesmo que seja uma troca de zíper apenas. Se você vai começar a fazer reformas e alguém vem para trocar um zíper invisível, não faça de cara, gente. Isso aqui é muito difícil de fazer e tem que ser muito certinho. Muito preciso. Os começos, os fins, embaixo, tudo é... Bah, isso aqui é um pé no saco para botar, mas fica lindo também. Mas não é fácil de botar. Então, evite esse aqui de começo. Evite. Mais uma diquinha. Vai fazer uma medida, uma barra. Eu já dei a diquinha das barras nas mangas aqui, ó. Ossinho, ó. Aqui, a medida. Manda a pessoa colocar o seu casaco, a sua blusa e fazer esse movimento. Com o braço paradinho, você vai dobrar e colocar um alfinete. Não quer fazer isso? Um giz ou um sabonete. O giz vai sair, vai apagar facilmente. O sabonete não. Então, se tiver sabonetes assim com uma... com essa partezinha mais que dá um risquinho, melhor. Ou os sabonetes de hotel, aqueles pequenininhos também são ótimos. As amostrinhas de sabonete são perfeitas. Ó, medida. E é aqui, ó. Esse ossinho aqui é a medida para fazer os comprimentos das mangas. Para cá, nunca. Para cá, pode. Vai depender da pessoa. Tem gente que gosta da manga aqui em cima. Então, aí é... mas... Cortou mais para cá, estragou. A medida é o ossinho. Mas, você vai cortar o tecido mais para cá. Um centímetro e meio, dois, dependendo da barra que você vai fazer. Tá? Não vai cortar o tecido no... na base que você marcou. Aí, tá tudo errado. Porque ela vai ficar um tanto menor. Entendeu, né? Sabonete perfeito para marcação de barras ou qualquer outra marcação que você queira fazer. Risco. O que você... molde. O que você quer fazer? Sabonete. Não compre aquele sabonetinho lá, um giz, tem um giz especial. Não precisa comprar aquilo. Para quê? Eu nem gosto daquilo porque ele puxa muito o tecido, sabe? Eu prefiro o sabonete. O sabonete puxa também, mas, ó. Eu vou fazendo assim, ele dá super certo, ó. Sabonetinho. Não sei se está aparecendo aí. Ó. Sabonete. Vamos ver aqui nesse pano mais claro. Ó. Num tecido mais firme, ele é mais fácil de fazer o risco. O giz faz também. O giz faz, mas, ó. É mais difícil de fazer. Vamos ver no outro lado. Ele faz. Mas ele apaga muito fácil. Dependendo do tecido, ele vai sair muito fácil. Sabonete não. Então, sabonete é sempre melhor. Mais uma diquinha. Comprar. Essas rodinhas aqui, ó. Essa coisinha aí, eu nem sei... Como é que eu vou dizer o nome dessa coisinha aqui? Cheia de agulha. É super barato. E tem todos os tamanhos de agulha manual que você precisa. Todas as... Fininha. Bem pequenininha. Mais grande. Então, essa coisinha aqui é barata e perfeita. Porque tem um monte aqui dentro. Trena. Essa aqui foi a minha primeira trena da vida. Eu tenho outras novas, mas eu quis mostrar a minha primeira velha de guerra. Emendada. Tá? Tem mais de 30 anos. Primeira trena. Então, trena. Sem trena, você não é costureira. Não adianta. A pinça pra máquina reta não é tão necessária. Mas é importante ter uma pinça também. É bom sempre ter uma pinça. Até pra abrir pontinhos. Então, essa pontinha dela é ótima. Se a tesoura não tem ponta, como a minha, ó. Então, a pinça já tem pontinha. Já tá ótimo também. Esses pacotinhos aqui de agulha. Tá cínger aí, mas não faz mal. Não importa a marca. Normalmente é nessa marca que a gente encontra, sabe? Mas esses pacotinhos de agulha, pra máquina... Eu tô falando da máquina reta, gente. A mais simples. Então, esses pacotinhos de agulha são perfeitas. Tem que pedir pra máquina reta. Se é uma reta que você tem. Se você tem galoneira, você vai pedir pra galoneira. Se você tem uma overlock, você vai pedir as agulhas para overlock. Então, cada uma, tudo na... Tem tudo pacotinhos assim, cheio. Então, vale a pena comprar um pacotinho e não uma agulhinha só. Porque daí você vai ter em casa outras, né? Sobrando. Quebrou? Tem mais. Não precisa ir pra cidade comprar. Pra lugar comprar. Procurar a ponta de diamante. Que é uma das melhores. Ela não corta muito o tecido, as fibras do tecido. A ponta de diamante é perfeita. Tá, aqui eu tô na minha máquina de costura. A minha máquina de costura é essa aqui. Ela é um pouquinho moderna. Eu tenho uma mais simples que não tem esses recursos todos. Que tem apenas o zig-zag. Então, se você tem uma daquelas, é ótimo. Pra começar a costurar, já tá bom. Essa aqui, eu na verdade nem uso esses recursos aqui. Eu uso mesmo o zig. Essa é uma máquina importante pra quem não tem nenhuma outra e quer começar. Mergulhe de cabeça nessa aqui que também dá. Você só não vai pegar muita reforma de camisetas, de tecidos em elastano. De começo, né? Ou pra prender, no caso. Depois, então, com uma outra máquina. A overlock, né? Daí sim. Ó, tem luz no lado. Eu não vou nem mostrar, mas vocês vão... Vocês vão ver onde tá o lugarzinho pra ligar a luz. É aqui do lado. Tá, e aqui é o botão de regulagem de tamanho de ponto. Eu boto no número 3, que é um tamanho ideal. Se eu botar aqui no 1, vai dar um ponto 1 em cima do outro. Muito pequenininho. Que é usado mais pra zig, né? E no 5 é muito grandão. Nunca usei o 5. O 3 é ótimo. Aqui é um botãozinho que faz... Se eu quiser trabalhar no lado de cá. Mas eu também nunca uso isso aqui. Joga a agulha de um lado pro outro. Ó, o movimento da agulha. Vou botar minha mão aqui e vocês vão ver. Ó. Vira que ela se movimentou? Ó, movimentou de novo. Mas eu uso o meio. Esse botão aqui é pros pontos. No caso, direciona pra... Os números aqui, pra esses pontos aqui. E tá o número aqui e tá o número no botão, né? Eu vou pro B. Tá aqui. Então... Mas isso aqui eu também não uso. Zig-zag. Aqui, nesse... No final, aqui tá... Eu tenho um... Vou tirar essa coisinha aqui. Esses pontinhos que aparecem aqui, bem na ponta, é o reto. É onde você vai fazer a costura reta. Então, ele tá alinhado pra costura reta, né? Se eu quero um zig, eu vou levar mais pra cá. Um zig pequeno, um zig maior, um zig maior, maior, até o grandão. Então, você vai fazer caseamento, qualquer coisa que você quiser trabalhar com zig, você vai fazer essa regulagem. Então, cada máquina vai ter esses botões aí. Um vai ter aqui, outro... Mas esses são os básicos botões da máquina. Pra encher, é aqui. Pra encher a carretilha, nesta máquina, é aqui. Eu acho que eu não vou mostrar agora. Vou mostrar outra hora, né? Então, estamos aqui, ó. Pezinho. Essa máquina, ela veio com esse pé, já com esse buraco. Eu vou mostrar com a pinça. Com esse buraco assim, ó. Grande. Ela não veio com outras opções. E ali também já tem o mesmo buraco, grande como esse. A máquina simples que eu tenho, a outra lá, que tá guardada, ela tem opções. Ela tem... Essa peça aqui é essa aqui, ó. Só que naquela máquina lá, ela é um formato diferente, ó. Ela tem esse buraquinho e tem outra pecinha igual com esse buraquinho. Aqui, ó. Esse buraquinho aqui. Que é pra usar pra fazer zig. Você nunca pode fazer... Regular a sua máquina pra fazer zig com essa pecinha debaixo da agulha. Porque a agulha vai bater do lado e vai quebrar. Então, não vai dar certo, né? Então, pra costura reta com uma agulha, pode ser usado essa pecinha aqui. Se você resolveu fazer zig ou fazer uma... Usar um desses recursos aqui e a tua máquina tem essa plaquinha embaixo, então tem que trocar essa plaquinha. Ela é fácil. Ela é só erguer. Ergue ela e tira. Ela é bem fácil de colocação. Aí você nunca pode deixar de faltar em casa o lubrificante da máquina. Esse lubrificante aqui eu uso nas minhas três máquinas. Sempre tem que fazer a limpeza e lubrificar. Muito importante, né? Eu vou mostrar aqui... Ah, ó. Carretilha. Puxa pra fora. Eu deixei sem pra colocar uma, né? E aí, aqui eu não sei se tem como... Se vai aparecer, mas aqui tem uma cavidade. E aqui tem uma cavidade. Então, a gente vai colocar o sentido da agulha de lá pra cá. Assim, ó. Nunca nesse sentido. O sentido da linha, no caso. Tá? Então, a linha tem que vir de lá pra cá. Você vai largar ali a carretilha. Vai segurar a carretilha. E vai encaixar a linha ali dentro. Puxa pra cá. E ela vai vir nessa cavidade pra cá. Tá certo? Eu não vou repetir. Se você não entendeu, volta o vídeo. E olha, duas, três, quatro vezes. É assim que a gente aprende, ó. Daí, eu tô girando aqui, ó. Vou voltar. Tá, voltei. Tá tudo normal como antes. Tô com a mão aqui na roda. A mão na roda. Vou com a mão descer a agulha, segurando a linha. Desço, pra que ela faça toda a volta. Olha lá onde é que tá indo a linha da agulha de cima. Tá passando pela carretilha. Tá buscando aquela linha lá. E vai indo e vai trazer pra fora. Trouxe. Não entendeu? Volta o vídeo e olha de novo. Ó. Tá ali. Já não preciso mais segurar nem nada. Agora ele tá prontinho. A colocação da linha, cada máquina tem o seu jeitinho. Então, a minha, se eu vou ensinar você a fazer assim, 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 isto é a minha máquina. A sua vai ser um pouquinho diferente. Então, você vai ter que olhar. E tem que respeitar as colocações da linha, porque a linha passa dentro desta espiral. Olha, ela tem uma espirala, aqui ela passa. Ali ela tem um ganchinho, ela passa dentro também. Aqui, nesse buraco, ela passa também, ó. A linha passa aqui dentro, ó. Tá aqui a linha. A linha vem por aqui, ó. Ela passa aqui, nessa cavidade. Aqui. Ela entra nesse... Nessa abertura. Aqui dentro ela passa. E ela sobe e entra aqui. E aí ela desce e vem pra espiral. E da espirala, ela vem pra esse ganchinho. Desse ganchinho, ela vem pra agulha. E a agulha, a linha, a colocação aqui, ó. Eu vou pegar meu óculos pra que eu consiga enxergar e poder mostrar pra vocês bem certinho, ó. A linha tem que tá de frente pra lá. Não pode jamais essa linha estar enroscada na agulha. Se ela... Eu vou enroscar ela na agulha um pouco aqui. Se ela se enroscar toda aqui, assim, na agulha por trás, ou coisa assim, ó. Não vai dar certo. Vai dar nó. Então, se certifique de que a linha está na posição correta. Por isso que é bom ter uma pinça pra te ajudar. Ó. A linha tem que tá de frente pra lá. Vocês vão notar que a agulha... Deixa eu pegar um... Essa dele. Ó, um de novo pra agulha. Essas coisas são muito importantes. Porque pode estragar até a sua máquina se você forçar uma coisa errada na agulha. Então, gente, a agulha, vocês vão perceber... É tudo muito pequeno aqui, mas vamos lá. Vocês vão perceber, quando vocês comprar a agulha, que ela tem uma cavidade aqui, num lado. Daqui pra cá, ela já não é mais redondinha. Ela tem uma cavidade. E do outro lado, ela tem uma canaleta lá de cima até aqui embaixo. Tá? Ela tem uma canaleta de lá até aqui. Certo? Essa canaleta tem que ficar pra frente, pro seu lado, pra sua direção. A cavidade... Virei a agulha. A cavidade vai pra lá, pra trás. Então, a linha tem que vir pela frente e pegar em direção a essa canaleta. Pra enfiar a linha na agulha. Certo? Eu acho que aqui a colocação ficou bem detalhada, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui, ó. A linha, então, eu vou jogar... Tem uma aberturinha aqui no pezinho. Tem uma abertura aqui, tá? Tem uma abertura. Então, a gente vai passar ela por dentro dessa abertura. Com a ajuda da pinça e levar ela pra trás. Tá? Tá, correto. Essa agulha... Uma agulha só, no caso, nesta máquina. Ela serve pra trabalhar em tecido sem elastano. Esse aqui até tem um pouquinho, um mínimo de elastano. É um oxcort. Mas não um elastano de malha. Que se eu puxar, vai arrebentar tudo. Então, aqui, dá tranquilo. É assim que se trabalha. Com uma agulha, né? E aí, pode ser feito tudo. Tudo, tudo, tudo assim. Mas, quem quer trabalhar pra fora, começar a fazer reforma pra fora. E, com certeza, vai aparecer uma barrinha e outra pra fazer em camisetas, né? Ou calças com elastano. A gente tem, ao nosso alcance, a agulha dupla. Olha. Em lugares que vende aviamento pra costura, vocês vão encontrar... Todo lugar que vende agulhas pra costura, vai ter essa agulha dupla. Isso aqui, pra nós, foi uma mão na roda. E muitas costureiras não conhecem a agulha dupla. Nem sabem que ela existe. Então, a gente vai tirar essa agulha normal, simples. Tá? Vamos tirar a linha de novo. Aqui do lado, ó, tem um parafusinho. Uma palquinha, vamos dizer assim. A gente desrosqueia ela. Assim. Tira a agulha pra baixo. Tirei. Vamos colocar esta agulha dupla. Com a canaleta. As duas tem canaleta. Pra minha direção. Tá? Ó. Vamos lá. Coloca ali dentro. Leva lá dentro. Ó. Até o final. Empurra até o final. Segura com a mão. E aperta aqui do lado. Aperta bem. Certo. Aí nós vamos enfiar a linha. Vamos ver se eu consigo enfiar assim, sem o... Sim, consegui. Sem a pinça. Mas lá na parte de trás eu vou usar a pinça. Belezinha. E aí vocês vão ficar... Não sei que vocês já estão me perguntando, mas Ivone... Pra que duas agulhas tu botou uma linha só? Muito bem. Aqui atrás está o cone de linha que eu tô usando, né? Nessa situação eu vou precisar de dois cones de linha. Então, eu vou enfiar essa linha no mesmo lugar que a outra linha está, né? Cuidando pra não dar nó. Eu vou trabalhar essa linha no mesmo lugar. Pra cá. No mesmo lugar. Vamos passar por dentro aqui. Vamos passar aqui. Né? Vamos ver onde é que ela tá. Vamos ali pra espiral. Duas. E vamos lá embaixo. De novo. E agora, daqui pra lá, na outra agulha. Entra bem, Zadeus. Entra. Entrou. Vamos com a pinça. Essas pinças aí é tudo de bom. É vida. Puxa as duas linhas pra trás. Pelo cortezinho que tinha ali, né? Tudo na direção de trás. E aí, sim, a gente vem com a malha. Com o tecido que espicha, que tem elastano. Com o avesso pra baixo. O avesso pra baixo. Dobra a medida da barra que você vai querer. Né? Dobrou. E vamos partir pro abraço. Vamos ver. Uhum. Vamos ver se dá certo. Gente, faz anos que eu não uso mais essas agulhas. Porque depois que eu tive overlock... Beleza. Depois que eu tive overlock, nunca mais eu usei essas duas agulhas. Mas olha aqui a parte da frente. Não deixa nada a desejar de uma barra de overlock. Na parte de baixo, ela vai fazer um zig. Acho que eu nem peguei direito ali. Deixa eu ver. Aham. Até que pegou o tecido. E ele vai puxar, ó. E não vai arrebentar. Se você botar um zig... Botar um ponto um pouquinho maior, é melhor ainda. Fazer a regulagem das linhas pra que ela não suba e nem puxe muito na parte de baixo, né? A regulagem das linhas. As linhas de cima, a regulagem é aqui. Tá no número 3. Se ela tá puxando muito pra baixo ou pra cima, você vai regular mais pra cá, mais pra cá. E vai fazendo testes. Né? Testes. Então, essa aqui é a opção pra quem quer fazer consertos, consertos em casa e pegar algumas barras pra fazer também. Então, tem as medidas aqui, ó, das barras também, ó. Tem o alinhamento aqui, que você pode se mirar. Também vai no olhômetro, também dá certo. Aqui também tem bastante marcação, né? Deixa eu ver aqui. Se a linha de baixo tiver muito apertada, eu nem trouxe junto aqui agora, mas eu tenho um joguinho de chaves bem pequenininho, minúsculas. Que eu acho que não vai aparecer. Tá bem sujinha a minha máquina. Mas não vai aparecer. Mas aqui tem um parafuso. E aqui tem outro parafuso. Então, se ela tá muito floxa, apertar um pouquinho esse parafuso. Se ela tá muito apertada, afloxa um pouquinho esse parafuso. Mas não afloxa demais. Tenham cuidado. Se esse parafuso cai, gente, ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que se ele cair pelo chão, tu não acha mais. Só com imã, talvez. Então, muito cuidado na hora de mexer com esses parafusinhos aqui da sua máquina. É difícil de encontrar pra vender também. Essas porcariasinhas. Então, eu acho que pra hoje tá bem bom, né? O vídeo já tá bem longo e tem muita coisa ainda pra ensinar. E eu vou retomar, talvez, um dia da semana que vem. Mais duas... Dois vídeos, talvez. Ou um só. E vou indo. E também vou começar a ensinar algumas coisinhas de costura, aos poucos. E, gente, mulher, chama seu marido pra participar também. O homem pode ajudar muito. Tanto aprender a costurar, como no corte. Né? E a venda. Vender. Vão amadurecendo essa ideia que eu acho que isso pode tirar muita gente das dificuldades atuais. E tanto também que já vem se estendendo de muitos tempos. Muitas dificuldades, né? Na nossa vida. Não é de hoje que tem por isso, hein? Não é de hoje. Fiquem sempre com a gente. Compartilhem nossos vídeos. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Comente. Interaja com a gente. Que aí, assim, eu me sinto mais família de você. Mais sua família. Mais você aqui presente com a gente. Dá a impressão que você tá aqui dentro da minha casa. Gosto muito disso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.